Oh meus jovenzinhos e jovenzinhas, é o vídeo aqui da cobertura do conteúdo, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês, e vídeo aqui, tá, falta segundos pra virar duas horas da tarde, a gente não tá atrasado hoje, glória a Deus, ontem não teve vídeo da cobertura do conteúdo porque eu não tava em casa, perdão tá, tive um compromisso familiar aí domingo né, mas saiu os jogadores do mini-release e saiu o Garantia Hero. Hero, inclusive aproveito pra falar pro pessoal do SharePlay aí né, que nós vamos abrir Garantias Heroes também, já abrimos de manhã alguns tá, vamos continuar abrindo Garantia Hero, então vocês podem mandar pro Pelegames93 quem tiver Hero pra abrir tá, e se tudo der certo vai hoje 7 horas da noite pro pessoal do YouTube ver o resultado disso né, e vamos ver, vamos ver o que que a EA mandou hoje, segunda-feira da primeira semana dos Trailblazers. É... DMS... DMS... Ah, o Rice saiu ontem, é um time 85 e 86, eu diria façam apenas caso ele realmente represente um upgrade no time, porque eu acho que ele é bom, mas ele não é genial, ele tem alguns defeitos que tiram ele da meta do jogo, então não é barato, mas se ele representa um upgrade pro seu time, taca pau. DMS... E aí eu melhoria herói, que vale muito a pena fazer, mandaram aqui o 80 a mais, é a mesma coisa esse pá né, é repetível e vai ficar por 3 dias, pede 6 cartas ouro sendo um raro, 6 ouro sendo um raro, massa, é um bom pack. O melhoria bronze prime de atletas, dá pra fazer uma vez e repetir daqui 6 dias. 3 raros, mínimo bronze e você troca por um pack com 6 raros né, igual eles fizeram com prata, fizeram com bronze, você troca em negociável por negociável. O desafio dos vanguardistas 2 é um mega pack, eu já vou ver chat, o chat tá surtando falando que tem um novo Ico, relaxa, tamo chegando lá chat. É um time 80 com 31 de entrosamento, mínimo 4 raros, mínimo 3 de um clube, isso aqui é bem difícil de fazer tá, não se enganem achando que isso aqui vai ser fácil. Lohan Blank 88, hoje eu não falei Blank, já sabia que ia vir porque o chat falou tá vendo, e já tinha vazado. Pô, o Blank é uma boa carta né, ele é bem bom, a defesa é muito boa, o físico é ok também, a gente sabe que ele é aqueles caras em game que rendem mais né, ele vira mei, mas acho que não é interessante né, ele não tem recurso nenhum pra ser mei, tem que ser zagueiro mesmo, no máximo um volante, mas ainda assim acho que ele é melhor como zagueiro. E time bronze raro, time prata raro, exatamente ouro pelo empréstimo de 5 jogos, time 80, time 84, time 85, time 86 e time 88, nem tá caro hein. O grande problema disso aí, ainda tem eletro de atletas de nível raro, 6 ouro, 6 prata, 6 raros, ouro premium de atletas, 12 ouro, 3 raros, ouro prime pequeno de atletas, 6 ouro, 3 raros, eletro prime pequeno de atletas, 3 ouro, 3 prata, 3 raros, eletro pequeno de atletas, 3 ouro, 3 prata, 1 raro. E aí esse pack aqui, prata pequeno de atletas são 6 prata, 1 raro, e aqui 3 ouros comuns, e o blank de empréstimo. A minha ponderação sempre é pra vocês, relativo ao que vale a pena pra meta do jogo, porque eu sei que vocês que assistem não tem recursos muito grandes né, a maioria joga sem fapões e tal. Então, você tem que ponderar o tanto de forragem que você vai mandar nesse cara, porque o valor de mercado ele tem, só que ele é bom a um nível que, talvez, pela meta do jogo, um zagueiro, por exemplo, como um conde, vou dar um exemplo, que você compra no mercado e não tá tão absurdamente caro, por ele ter muito mais face, talvez em game ele renda mais do que o blank, mesmo o blank tendo 90 de defesa, 85 de físico, e ele tendo playstyle aqui de cercar, playstyle plus de antecipação, que é bem bom, e de xerife. Eu estou dizendo, talvez, eu nunca usei o conde e nunca usei o blank, eu não sei se esse playstyle plus aqui tá super OP. Então, considerem isso pra vocês não mandarem tudo de forragem que vocês têm num cara que às vezes você não vai curtir tanto né, e que você não vai durar muito no seu time. Justamente pelo pace dele não ser aquele pace absurdo tá. Eu não acho que é injusto, que é errado fazer, acho que é certo fazer, acho que é uma cartaça. Eu acho sim que o playstyle plus vai ser absurdo, tá. Só que a gente sabe que o pace também é absurdo e é importante, e o pace ele tem um pouco, mas não muito. Então, fiquem de olho nisso aí, beleza. Mas se tiverem vontade de fazer, façam, porque é uma cartaça assim e tá num preço justo em relação ao que ele custa no mercado. O que que veio nos objetivos? Não tem nada de novo né. Isso aqui não é, tudo isso aqui já tinha né. Isso aqui já tinha né chat. Isso aqui já tinha também, tá, não tem mais nada de novo aqui nos objetivos então né. Já tinha. E alguma coisa, acho que na evolução não deve ter nada novo, tem? Já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já, 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 tudo já tinha. Hum, renovou o hero? Não, não, o hero é uma vez só, não era repetível, não era renovável. Não era não, eu acho que o melhor estilo de entrosamento pro blank é sombra, tá. É, loja? Nós vamos abrir pelo share play os heroes aí de quem tiver, beleza galera? É, alguma coisa nesses packs aqui? Acho que tem até pack novo aqui, se não me engano né. Tudo aqueles packs ali bem OP pra quem gasta FIFA Point né. Já tinha também, tá, tá bom. O melhor pro Ryze acho que é sombra também viu. Bom, é, 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 acho que é isso. Não tem muito mais o que eu falar pra vocês dos DMS de hoje, tá. É, acho que o Lohan Blanc vale a pena sim ser feito se você tem certeza que ele vai ficar no seu time aí por um bom tempo, beleza? E se você tem claro, as forragens. Beleza? Obrigado então pelo carinho de todos em mais um vídeo da cobertura do conteúdo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.